Parque da Cidade de Rosário Esse aqui é o principal ponto de lazer desta cidade Construído com verbas parlamentares, emendas parlamentares minhas quando fui senador É assim que se constrói o futuro de um povo Construindo locais como esse Que a população usa e usa intensamente Pra frente Maranhão! Parque da Cidade de Rosário